Fala galerinha, olha só que bonitão, um novo arco isso aí né, que top hein, é lá onde trabalha a Dayane, aqui de pátio Top, estamos aqui no autódromo, atendo as corridas aí, é um monstro mesmo hein, gigantão pra caramba Vamos ver se a Dayane tiver, eu vou pedir pra ela vir aqui abrir pra nós, olha o tamanho do tanque, 2 mil litros Cara, é gigante viu, 25,48, filipato lá de Campo Largo hein, aí tem poder, bonito hein, é aquele que não tem o retrovisor né Sol, cheio de sensor, será que é a Dayane que tá com ele aí, vamos lá ver